Salve, salve galerinha BR, eu sou o Cascudo Pescador Na videoaula de hoje vim trazer para vocês um amplificador de áudio de 200W RMS utilizando FETs de potência Eu nunca trouxe um amplificador de áudio utilizando FETs de potência Nós vamos utilizar os MOSFETs no último estágio de amplificação de som Eu gostaria de utilizar em todos os estágios de amplificação Menos de pré, porque precisamos dos transistores bipolares Eu gostaria de utilizar nos dois estágios de amplificação Mas só que eu precisaria de um MOSFET canal P E todos os MOSFETs que eu tenho, eles são canal N Então a gente vai fazer o primeiro estágio com o transistor e depois com o MOSFET Qual é a diferença do amplificador utilizando o MOSFET? A diferença é a seguinte, que a gente consegue obter 30% a mais de potência Os amplificadores mais fortes no mercado e os mais fortes que a gente pode desenvolver são com MOSFETs Que são feitos para potência, tanto de amplificador quanto para energia elétrica Eles trabalham com um estresse muito grande e a gente não sofre com o fator crossover Com a distorção do amplificador O transistor bipolar ele aquece muito e a gente tem uma distorção com o MOSFET de potência A gente não tem esse problema, então vamos passar para desenvolver Você pode utilizar alguns MOSFETs que eu vou estar discriminando aqui para vocês Vamos ver se eu consigo dar um foco nele aqui Esse é o P6NC60P Aguenta uma tensão, uma voltagem de 60V, eu tenho um par aqui Você pode utilizar... opa, esse é um transistor bipolar Vamos ver outro aqui Você pode utilizar o IRF630 Você pode utilizar o IRFZ44N Que é muito comum de você conseguir em eletrônicas também E outro aqui que é um pouquinho mais difícil de você encontrar Que é o KS2KS2137 Eles aguentam uma voltagem bem grande É bom de trabalhar com eles Então pessoal, vamos começar a desenvolver o nosso projeto aqui Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor de trabalhar Nesses dois pontos aqui vão dois transistores PNP Na parte de pré-amplificação O TR1 e o TR2 Pode ser o BC558, BC559, BC557, BC387 Pode ser o 2SA1015 que eu tenho aqui à disposição também Pode ser o 2SA733 que eu também tenho aqui Pode ser o BF423 que você pode estar utilizando aqui Nesse primeiro estágio de pré-amplificação Vou começar a soldagem deles aqui Então eu vou utilizar o A733 Você baixa o datasheet ou pesquisa na internet O PNOT dos teus transistores para facilitar a tua vida Do transistor PNPA733 O PNOT é o seguinte 1, 2, 3, emissor, coletor e base Emissor, coletor e base Tranquilo? Agora a gente vai começar então a soldagem Ficou um pouquinho feio desenhando a trilha Mas é que eu estava desenhando ali, fazendo os esboços Outro A733 que vamos soldar nesse ponto aqui Vamos soldar os outros dois Que vão aqui, que são dois NPN Esse daqui no projeto lá vai estar pedindo o BD139 Pode ser o BD137 de 80 a 100 volts Mas eu vou colocar um carinha aqui Que é o BF422 que ele aceita essa voltagem O PNOT dele aqui é parecido com Deixa eu pegar outro mais bonitinho aqui O PNOT dele é parecido com o do A733 1, 2 e 3, emissor, coletor e base Emissor, coletor e base Vamos soldar ele então aqui Só fique de olho lá no teu PNOT Baixe O esqueminha O datasheet também Pesquise o datasheet no Google Soldamos então os transistores da parte de pré-amplificação Vamos iniciar agora a soldagem dos nossos resistores aqui Todos os nossos resistores Menos os da parte de potência Aqui vai um resistor de 1K Marrom, preto e vermelho Resistor de 47K Outro resistor de 47K Transistores R4 e R5 Resistor R4 e R5 Perdão Resistor Que vai na parte do pré-amplificador Dos dois transistores D3K3 Laranja, vermelho Laranja, branco e vermelho Ok Estão soldados O R7 de 32K Que vai da parte do pré-amplificador Mas pode ser um D33K Mas pode ser um D33K Aqui pessoal Nesse ponto A gente vai soldar O R6 Ele é 1K2 Marrom, vermelho e vermelho Que vai dos capacitores Cerâmicos Aqui é GND Vamos soldar Soldar aqui no meio Que daí o fio do GND A gente vai ligar depois Vamos virar aqui Soldar os resistores R8 e R9 Vai estar aí no projetinho Para vocês verem Os 3 são de 100R Ohms Me confundi aqui pessoal O resistor R8 R10 E R11 São de 100R O R9 Ele é de 15K 100R é marrom, preto e marrom Vamos soldar o R11 Já aqui também Aquele 100K De 100R Ohms Vamos passar aqui E soldar então O R10 O R10 fica nesse ponto Dos emissores Dos transistores Até a GND Então o nosso circuito Aqui já está se formando O nosso protótipo Vamos soldar o R9 Que é 15K Que vai Até a base Do positivo até a base Do positivo até a base Do positivo até a base Vamos soldar o R13 A gente vai partir Para o R12 Que o R12 Eu esqueci De achar De procurar O R13 É 560R Verde, azul E marrom Certo Certo era pegar De 1W Aqui Vai alimentar a base Mas Acho que não tem Tanto problema O R14 Vai ser De 560R Também Resistor Verde Azul E marrom Vamos soldar então O R12 Que pode ser um resistor De 47R De 30 Até 60R Pode ser 60R Ohms Vamos voltar Para o início Da nossa trilha Aqui Vamos começar A soldagem Então Dos capacitores Cerâmicos E eletrolíticos Depois A gente vai partir Para a parte De potência O início Da trilha Vai um Capacitor Eletrolítico De 1uF Que é 2,2uF Pode ser O C2 Vai ser Um de 330PF O D330PF Está no corpo Dele Código 331 Da base Do transistor PNP De pré-amplificação Do pré Até o Registro De 1K Vai Um capacitor Eletrolítico De 47uF Pode ser Até 100uF Por 50V A marquinha branca Vai para o Registro De 1K Também Vai um Capacitor Bem nessa parte De código De código De 64 Junto Para filtragem E desacoplamento Da base Do transistor Do transistor Do pré Aqui ainda Até o Tip 42 Até a base Do tipo 42 Vai Um capacitor Cerâmico De código 103 10NF 10NF O D00 O D00 Ponto 1 Microfarad Eu errei Eu errei Aqui pessoal Aqui vai Um D33 PF Vamos soldar Lá vai A coletor O D100 De código 103 Até coletor E Resolvido Agora sim Vai Daqui Do Coletor Até a base Um Capacitor Cerâmico 83 PF O Erre Ali Desse Daí Foi Resolvido O C7 Aqui Também É um Capacitor De 33 PF Que Vai De coletor A base Onde Vai Gerar Então A Oscilação E Uma Frequência Pro Nosso Amplificador Vamos Soldar O nosso Diodo Retificador 1N4007 Bem Nessa parte Aqui Do último Transistor Do pré Da oscilação Da frequência Aqui Vai um Potenciômetro De 1K Ou Você Pode Colocar Um Um Registor Fixo De 1K Ou Você Pode Colocar Esse Variável De 1K Mesmo E Voltei Aqui Com O Vídeo Eu Já Estava Testando Nosso Circuito Sou Louco De Curioso Eu Liguei Todos Os Pontos De GND Que Precisava E Soldei Alguns Componentes Nosso Circuito Já Está Funcionando Não Precisei Fazer Alteração Mexer Em Nada Aqui Vamos Lá Então Mostrar Aqui Que Eu Soldei Vocês Viram Eu Soldando Os Transistores O PNP De Potência E O NPN De Potência Eu Soldei Um Registor De 100 R Ohms De 1.5 W Aqui Precisa Ser De 5 W Aqui Precisa Ser De 5 W Aqui Também Deve Deve Ser De 5 W De 2 W É Interessante Eu Sodei Esse Capacitor CNF Que Vai Já Dar Saída Do Nosso Áudio Até Um Resistor De 10R Que Pode Ser De 1R 1R É Bom Se For De 1W Porque Ele Vai Esquentar Ele Vai A GND Se O Teu Circuito Não Funcionar Não Dá Nenhum Som Nenhum Ruído É Nessa Parte Da Saídinha Já De Áudio Até GND Que Tem Algun Desses Dois Componentes Queimados Outra Pessoal O Meu Circuito Funcionou Aqui De Primeira Mas Lembrando Que Eu Estou Utilizando Todas Peças De Sucatas E Se Eu Não Funcionar Ficar Roncando O Teu Som Algum Problema Com Ronco Não Você Triscar O Dedo Aqui Na Entradinha De Áudio Ou Mandar Um Áudio E Ele Não Funcionar Pode Ser Problema Num Desses Transistores Aqui PNP Do Pré Ou Nesses Outros Dois Transistores Aqui NPN Do Pré Tranquilo Pessoal Então Vamos Soldar Os Nossos Mosfets Aqui São Dois Equivalentes Vamos Soldar Os Fios Aqui Vamos Deixar Do Lado Que Ele Já Está Conectado Na Fonte De Meu Circuito E A Gente Então Vai Fazer A Soldagem Aqui Deles E A Gente Vai Testar Lembrando Que Os Outros Dois Transistores Lá Eles Devem Ser Alocados Em Dissipadores Também Porque Eles Vão Esquentar O Vermelho Aqui Vai Ser O D O Pnode Deles Vai Ser O Seguinte Olhando Eles De Frente Do 1 Ao 3 Do 1 Ao 3 G D S Gate Dream Source G D S Como Se Fosse Base Coletor E Emissor Para Facilitar A Vida De Vocês 2 2 2 3 2 2 2 1 4 pronto agora a gente vai soldar lá então nosso circuito e como colocar o resto dos resistores resistores de 5 watts são assim esses camaradas aqui bem parrudos soldados resistores na base aqui pode ser de 4,7 ohms resolvi já trazer tudo montado aqui então os meus mosfets eles estão já alocados nesse pequeno dissipador bem soldados os resistores aqui também muito fácil essa parte que pessoal é só você baixar o projetinho você que tem alguma noção de eletrônica ou você que gosta aí pra você eletrônica um hobby só lembrando se você for fazer esse projeto pra você utilizar não esqueça de alocar esses dois transistores em bons dissipadores eles vão esquentar mais do que os os mosfets os os mosfets eles amornam um pouquinho enquanto os transistores esquentam bastante se você conseguir um mosfet de canal p tranquilo você pode colocar um mosfet de canal n e outro de canal p e os dois últimos mosfets de canal n que vai ficar bem bacana é de canal n de canal p como se fosse um transistor n pn um transistor pnp pra fazer então complementar a outro eu vou dar um play pessoal não vou usar muito porque ele está esquentando esses dois transistores aqui o certo a gente colocar dois mais potentes tipo 5200 e o dezenove quarenta e três porque os mosfets no último estágio não esquentam tanto só dá uma mornada mas ele ficou bacana você pode desenvolver pra pra ficar utilizando também essa trilha aqui é super funcional vamos lá então vou ligar aqui a minha fonte um trafo de 24 por 24 então é isso aí pessoal projetinho de vídeo funcionando testado e ok só não vou abusar aí por causa dos dissipadores aí do primeiro estágio de potência mas projetos por funcional eu recomendo vocês fazerem projeto funciona mesmo só não funciona se você não fazer se você gostou do vídeo se inscreva no canal ativa notificação está recebendo vídeos novos compartilhe o vídeo está ajudando o canal crescer e se levantasse com o like tem mais tchau tchau e aí 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 e aí